Alô meus alunos do segundo ano, estamos de volta ainda no capítulo triângulos e polígonos Agora vamos para a segunda parte, falar sobre polígonos especificamente A primeira a gente falou sobre triângulos, sobre elementos de um triângulo Aqueles ângulos opostos pelo vértice, teoremas das servianas, da base média Agora vamos falar especificamente de polígonos Vamos lá, vamos lembrar algumas coisas Elementos básicos de um polígono Diagonais, não posso esquecer, esse cara aqui é importantíssimo Diagonais, a gente vai estudar bastante diagonais Lembrando quando eu falar vértice, é o ponto de encontro de dois lados subsequentes Ângulo externo, ângulo interno Não esquecer aquele teorema do ângulo interno e do ângulo externo Essa soma sempre será 180 graus Não posso esquecer nunca disso, tá ok? A soma dos ângulos internos Vejam que eu posso dividir qualquer polígono em vários triângulos Aqui eu tenho um triângulo, dois triângulos, três triângulos, quatro triângulos, cinco triângulos E por aí vai, dependendo do polígono, quanto maior o número de lados, maior o número de triângulos que eu vou ter Por isso que a soma dos ângulos internos de qualquer polígono Ele sempre vai ter o valor 180 Por que 180? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será 180 E eu vou multiplicar pelo número de lados menos dois Por que o número de lados menos dois? Porque dois lados consequentes vão formar o primeiro triângulo Que vale 180 Então eu passo a contar a partir do segundo triângulo Ok? Por isso será sempre o número de lados menos dois Vezes 180 Aí essa é a fórmula básica de soma dos ângulos internos de um polígono Lembrando? Então vamos lá, continuando Ângulos externos Lembra que eu falei lá pra vocês na parte triângulo? Vamos lembrar aqui, não importa qualquer polígono Seja ele um triângulo, um quadrilátero, um hexágono Sempre será 360 Ok? Não lembra Interno mais externo 180 Interno mais externo 180 Interno mais externo 180 E todos os externos 360 Ok? Não pode esquecer disso, hein? Vamos continuando aqui Próximo aqui, número de diagonais Também outro assunto importantíssimo Tá? A diagonal de um polígono é todo o segmento determinado por dois vértices não consecutivos Preste atenção aqui Então, ó Eu não posso ter D e E como diagonal Porque ele já é o que a gente chama de lado Né? Lado não é diagonal Então tem que pegar não consecutivo D e A Aí ele será uma diagonal Bem, por que que eu vou dividir por dois? Eu não posso esquecer que quando eu uno o segmento D e A É o mesmo segmento AD Então eu conto duas vezes esse segmento Por isso que ao final eu tenho que dividir por dois, tá? Então a fórmula Pego N menos 3 Por que novamente N menos 3? Porque quando eu tenho três lados Eu tenho o que eu chamo de triângulo E triângulo não tem diagonal Então só a partir do triângulo É que eu passo a ter polígonos com diagonais Por isso eu tenho que tirar da equação Os três lados que formam um triângulo Então é N vezes N menos 3 Tá? Tudo isso dividido por dois Já que eu conto duas vezes essa diagonal Próximo caso aqui Elementos principais de um polígono Isso aqui é importantíssimo, tá? Vamos lá Em todo polígono Eu vou ter o que eu chamo de centro Todo polígono regular, tá? Esse centro, ó, aqui Ele determina o que eu chamo de ângulo central Que é esse cara aqui, ó Ângulo central É dele que vai a partir o que eu vou chamar de apótema Apótema é o segmento que une o centro Até o lado Formando com ele 90 graus É esse cara que eu chamo de apótema O ângulo interno O ângulo interno que aqui está O ângulo externo que aqui está Não esqueço nunca que essa soma vale 180 Tá? O ângulo central que basta dividir o valor externo 360 pelo número de lados Ok? Então, esses são os elementos principais que nós temos em um polígono Não esqueceram que eu falei da questão do apótema Do ângulo central E sempre que ângulo interno mais ângulo externo Vale sempre 180 Caso particular que é o hexágono Muito, mas muito dos problemas a gente vai resolver por hexágono E muitos problemas cobrados de vocês também serão hexágono O que é que é importantíssimo no hexágono? É isso aqui, ó O valor do raio tem o mesmo valor do seu lado Então, ó Aqui quando eu tenho o raio Se você pegar aqui, ó Ele monta um triângulo E esse triângulo sempre será equilátero Tá? Equilátero Ou seja, todos os seus lados iguais Se todos os lados são iguais Esse vale R Esse vale R Esse aqui também vale R Logo, ele será um triângulo equilátero Portanto, raio igual a lado Não esqueçam disso, hein Bem, vejam aqui eu tenho a diagonal Pra gente não esquecer E novamente, vejam que eu estou chamando demais a atenção nisso aqui, ó Ângulo interno mais ângulo externo Que sempre será 180 graus E o apótema Lembra do caso do apótema? É o cara que liga o centro Até A metade ou Do lado lá fazendo 90 graus Esse cara é meu apótema Tem o valor da altura do triângulo equilátero Porque se o hexágono é dividido em 6 triângulos equiláteros Esse cara aqui É a minha altura do triângulo equilátero Portanto, basta pegar o lado Multiplicar pela raiz de 3 E dividir por 2 Não esquecendo jamais Que o lado vale a mesma coisa que o raio Então o apótema também pode ser R, ou seja, raio Raiz de 3 sobre 2 Ok? Bom galera, espero que tenham podido ajudar vocês Na explicação desse capítulo Importantíssimo na resolução de exercícios de geometria e matemática Fica a dica Estudem bastante Peguem o roteiro que eu preparei para vocês Lá também ensina Bastante coisa Ok? Até a próxima videoaula Não saiam daí Que agora eu vou preparar para vocês Uma videoaula de exercícios Especificamente sobre triângulos e polígono Até a próxima Deus quiser